Se você mora no Brasil, provavelmente você gosta de cerveja. E nada melhor do que tomar cerveja gelada, não é mesmo? Bom, hoje eu vou mostrar como eu fiz um copo que lembra a ideia do Stanley, que lembra a tecnologia do Stanley, mas impresso em 3D. Tá curioso? Bora lá! Fala, gente, tudo bom? Meu nome é Rafa Baez, sou Zé Neste Produto. E eu vou contar pra vocês a história, que é uma história que se repete muito aí pelo carnaval no Brasil. Eu vou fazer uma viagem com alguns amigos e eu tive a ideia, como eu tenho impressora 3D, de fazer um copo personalizado pra gente utilizar no carnaval, tirar foto e tudo mais. Bom, eu tenho também aqui um copo Stanley original e adoro ele porque ele conserva muito a temperatura da cerveja. E eu pensei em unir essas duas coisas, como eu posso fazer um copo impresso em 3D e também um copo que conserve melhor a temperatura da cerveja ao longo do tempo ali. Antes que vocês falem, pô, mas impressão 3D não é food safe, calma. Eu vou explicar um pouquinho mais disso lá pra frente. Então, se você tá curioso pra saber como é que foi tudo isso, considere se inscrever e deixar o seu like, porque isso ajuda demais a gente continuar trazendo esses conteúdos por aqui. Primeira coisa, pessoal, foi descobrir como é que o copo Stanley funciona. Eu já tinha uma ideia, mas foi legal dar uma olhada pra entender melhor. Ele tem, dentro dele, ele tá dividido entre uma camada externa e uma camada interna. E dentro dessa camada interna, a gente tem ali um espaço que tem um vácuo. Esse vácuo vai impedir que a temperatura se propague rapidamente. Você vai conseguir conservar aquela temperatura por mais tempo. A maioria desses copos térmicos funciona dessa forma. O copo Stanley trabalha com materiais de maior qualidade, por isso ele consegue conservar mais tempo essa temperatura. Então, essa é a ideia, tá? Criar um objeto impresso em 3D que tenha uma camada que separe o ambiente externo do ambiente interno. A gente não vai conseguir botar o vácuo. Inclusive, eu já vi algumas pessoas tentando fazer isso aqui no YouTube mesmo. Eu vou deixar um vídeo muito legal de um rapaz que tentou fazer isso, inclusive utilizando um revestimento de resina e tal. Só que a gente tem uma dificuldade de manter o vácuo ali na impressão 3D pela natureza das camadas da disposição da FDM. Então, não vou me preocupar com o vácuo. Eu vou apenas tentar deixar um espaço no ar ali para que a gente consiga diminuir essa troca de calor. Até porque ninguém bebe cerveja tão devagar assim no carnaval andando debaixo do sol, não é mesmo? A ideia inicial, pessoal, não era a gente fazer um copo. A ideia inicial era a gente fazer um recipiente para que eu colocasse uma lata ou uma garrafa long neck e aí sim conseguisse conservar a temperatura. Por que isso? Bom, como a gente sabe, algumas pessoas sabem, a impressão 3D não é food safe. Ou seja, ela não é própria para consumo. Você não pode fazer, por exemplo, um prato impresso 3D, um copo impresso 5D e utilizar ele durante longos períodos. Por exemplo, um ano utilizando aquele prato, você vai ter problemas provavelmente pela natureza da impressão 3D FDM. Ou seja, as camadas, conforme elas são depositadas, elas geram pequenas ranhuras ali onde as bactérias podem se proliferar. Dito isso, eu não acredito, isso é uma opinião minha, que você terá algum tipo de problema se você beber num copo durante 3, 4 dias de carnaval, num evento, por exemplo, porque essas bactérias vão demorar para se proliferar. Mas, se você for fazer, faça por sua conta e risco. A ideia inicial desse projeto era colocar uma latinha ou uma garrafa, tá bom? Vou testar aqui, utilizando um líquido também dentro, vou fazer algumas opções aqui no final para você ver e a gente comparar se valeu a pena ou se não valeu a pena se conservou a temperatura ou não. Se você se interessa, por acaso, por esse assunto de food safe dentro da impressão 3D, eu vou deixar um vídeo muito legal de um canal russo onde ele compara diversos tipos de filamento, compara com resina e vê qual o tipo mais food safe, ou seja, onde menos bactérias se proliferam. E aqui também vale uma dica, se você quer utilizar esse copo por mais tempo, você pode talvez revestir ele com resina, uma resina que não seja tóxica, que você possa ingerir alimentos que entram em contato com ela, obviamente, depois de ser curada. Então, é uma opção também. Feitas as considerações, agora vamos ver como é que ficou o projeto. Eu imprimi a maioria deles em PLA, porque a galera queria colorido, queria bonitão o negócio, então eu utilizei o PLA mesmo, tá? Eu utilizei alguns PLAs da Volt 3D que sempre me ajudam aqui no canal, então eu tenho que agradecer eles demais. e eu gostei muito do resultado principalmente do PLA Ametista e do PLA Duo, tá? Eu vou deixar o link deles aqui embaixo, assim como o cupom de desconto de 5% em toda a loja deles. Vai lá que vale a pena. Bom, depois que eu fiz a impressão de tudo, eu senti que a espessura do copo estava muito grande, estava com 10 milímetros a parede e não estava muito legal de beber, tá? Enfim, não estava bacana. Então, eu diminui para 7 milímetros e eu achei que teve o resultado bem melhor. A gente vai comparar isso se afetou a performance lá no final. Além disso, eu comecei o projeto com a alça, a pega ali dele, inclinada em 45 graus para facilitar a impressão não precisar de suporte. Mas depois eu vi que isso não valia a pena porque piorava muito a pega ali no copo e eu decidi utilizar um pouco de suporte ali, que era pouca coisa, mas que melhoraria muito a qualidade do produto final e a experiência e a ergonomia dele. Esses foram alguns copos que eu imprimi e eu gostei bastante do resultado. Agora vamos comparar a temperatura para ver como é que se sai em relação a uma latinha, a um Stanley original, a um copo de vidro. Vamos lá ver. Vou explicar como é que vai ser esse teste para a gente garantir que ele está o mínimo possível, aceitável, tá? O famoso teste científico de fundo de quintal que a gente faz aqui. Eu vou pegar uma garrafa d'água, eu peguei uma garrafa d'água, eu enchi ela com água gelada e deixei na geladeira. Eu vou tirar todos os líquidos das latinhas, da garrafa e vou esvaziar e encher com essa garrafa para garantir que estejam todos na mesma temperatura. Vou deixar um tempo, tá? Vou deixar cerca de 30 minutos aqui exposto ao tempo e a gente vai comparar como é que ficou a temperatura de tudo isso no final. Fiquei muito feliz com o resultado do teste, eu achei que ajudou demais na conservação de temperatura e foi um experimento muito legal. Agora eu quero saber de vocês, você acha que valeu a pena? Deixe aqui embaixo nos comentários. Se você quiser adquirir o projeto desse copo para você também imprimir aí e customizar com seus amigos, quiser vender, não tem problema nenhum, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Você pode entrar lá no meu site e adquirir. Eu estou para fazer um vídeo também ensinando a como modelar esse copo. Provavelmente pode sair nessa semana ainda, talvez amanhã. Se você quer esse vídeo, deixe aqui embaixo também nos comentários. Pessoal, muito obrigado a todos que ficaram comigo até aqui e agora. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Muito obrigado novamente, bom carnaval a todos e que a Força R3D fique com vocês. Tchau, tchau.